Hello, my little friends! Hello, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha aí com o Teacher Fernando. Bem, como vocês devem estar percebendo, essa aula agora está no YouTube. Olha só, o Teacher está ficando chique, hein? Tem até canal no YouTube agora. Então, fica mais fácil para vocês assistirem, né? Porque não precisa ficar fazendo o download do vídeo, demora, enche o celular do papai e da mamãe, né? Então, aí, pelo link, vocês conseguem assistir a qualquer momento, tá bom? Então, é só entrar aí. Aproveita e curte lá, se inscreve no canal do Teacher para o Teacher ficar conhecido. Pode comentar alguma coisa lá que vocês quiserem comentar também, tá bom? Que o Teacher lê tudinho para vocês comentarem lá. Então, é isso. Deixa eu compartilhar aqui. Eu quero que vocês vão na página 26 e 27, tá bom? Do caderno de vocês. 26 e 27, unidade 4, que tem como título, que vocês vão ver aí agora. Então, você repara aqui que nós temos duas imagens. Olha, na primeira imagem, você olha pela janela e não está calor. Na verdade, está bastante frio, né? Está até nevando. Olha ali pela imagem, né? Já na página 27, você já repara aqui o sol, né? Está bem calor. Agora, nas duas imagens, as duas imagens estão relacionadas a uma data comemorativa, não está? Que data é essa? O Natal, exatamente. Nas duas, olha. Tem o Natal aqui, as meinhas na janela e tem uma árvore aqui fora com as bolinhas de Natal, não é verdade? Então, por que isso, pessoal? Para que nós consigamos entender de que o tempo, o clima, ele é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul do nosso planeta, do nosso mundo, né? Então, nós estamos no hemisfério sul. No Natal aqui, não é calor? A gente pode ir para a praia, inclusive, né? A gente está de férias na escola. Só que quando nós vemos os filmes, né? Lá nos Estados Unidos ou no Canadá, né? A gente vê neve, está muito frio, todo mundo com luva, com touca, morrendo de frio, aquele casaco, né? Porque lá o tempo é diferente. Enquanto no hemisfério norte é o inverno, no hemisfério sul é o verão. Por isso, essa diferença. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar agora só uma página. Eu queria só mostrar para vocês. Agora, eu aumento para vocês verem melhor. Vamos lá. Está aí. Bigger, 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 bigger. Maior. Opa! Foi bastante. Aqui, acho que já dá, né? Bem, eu só tenho uma frase. Vamos repetir com o Tite? Vamos lá, para vocês falarem inglês bem bonito. In England and in the United States. It's Christmas time is cold and snowy. Sometimes it's windy. Boa! Então, aqui nós estamos falando, galerinha, de dois países. Eu vou colocar para vocês, se vocês anotem também no livro de vocês. England, que é a In-la-terra, onde tem a rainha, né? England. E também em outro país, que é os Estados Unidos da América. Ok? United States. Christmas é a data que a gente está falando aí, que é o Natal. Tanto que para falar Feliz Natal, fala Merry Christmas. Então, na época do Natal, é cold. Está vendo essa palavrinha cold aí? A gente vai precisar muito agora. Cold é frio. And snowy. O snowy é neve. Ok? Então, snowy é nervoso. Mas a gente não fala assim nervoso, né? A gente fala com neve. Às vezes, sometimes it's windy. Windy também é com vento, tá? Ventoso. Mas a gente não nem fala ventoso, não é verdade? Então, aprendemos aí, ó. Três palavrinhas para indicar o clima, o weather. Frio. Cold. Nevando. Snowy. E ventando. Windy. Então, vamos repetir? Cold. Snowy. Windy. Muito bem, meus amiguinhos. Vamos para a próxima página, então. A página 27. Então, vamos lá, ó. Em Brasil. Preciso nem escrever, que aqui estou falando do Brasil. No Brasil, né? Christmas, que é o Natal que nós já vimos, é sunny. Tá aí uma palavrinha sunny, que é ensolarado. É com muito sol. E hot, que é o quente. Todo mundo sabe, porque hot de hot dog, né? Às vezes, sometimes it's raining. Raining é chuvoso. Ou com chuva. Certo? Chovendo, tá bom? Então, agora fechamos seis palavras, né? Cold, que é frio. Snowy, que é com neve. Qual a outra? Windy, que é com vento ou ventando. E agora mais três. Sunny, que é com sol ensolarado. Hot, que é quente. E rainy, que é chuvoso. Então, tá aí. Seis palavrinhas que a gente descreve, né? Como que está o tempo. Se você for na página 28, meus coelhinhas, vocês vão ver aí fotos e os nomes das palavrinhas aqui. Não é verdade? Então, vamos ver? Então, primeiro, ó. Cloud, teacher. Cloud, você não ensinou, não? É verdade, porque não aparecia lá atrás. Mas eu vou colocar agora, ó. Nublado. Certo? Por que nublado? Porque tem nuvem. Porque cloud é nuvem. Vocês já devem ter ouvido essa palavra quando a gente quer colocar alguma coisa. Ah, põe na nuvem. Chama cloud. Quando você tem muito vídeo, muita foto, para não ficar enchendo o celular ou o computador, você põe na nuvem, na cloud. Então, nublado. Qual imagem dessas, meus amiguinhos, está indicando que está nublado? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A cinco? É, né? A cinco. Exatamente. Então, vamos colocar aqui. A imagem número cinco é nublado. Five. Certo? Bem, aqui, ó. Eu tenho outra palavrinha que é raining. Raining. Você já tem anotado lá atrás. Vocês anotaram lá atrás? Porque tinha que anotar. Se você não anotou, para esse vídeo agora. Volta lá e escreve. Porque senão você não vai anotar. Com chuva, chovendo, chuvoso. Imagem número um. É isso daí. Número um. Vamos anotar. Windy. Windy, galerinha. É de vento, né? Está ventando, ventoso. Imagem número two. Próxima. Snowy, que é de neve. E cold, que é frio. Frio. Bem, neve e frio só pode ser a imagem número quatro. E por último, sunny, que é ensolarado. E hot, que é quente, calor. Olha lá a imagem número três, né? Então vamos colocar aqui. Sunny and hot. Está aí. Fechamos. Finalizamos a página vinte e oito. Vamos para a página vinte e nove? Então vamos lá. Página vinte e nove. Observe. Observe o texto e responda as perguntas. Então, olha o lugar que é dia sete. Lugar London, que é Londres. Olha a temperatura. Vinte e cinco ponto cinco. Vinte e cinco graus é calor. Olha aqui o desenho do solzinho. Mas com algumas nuvens, né? Bem, vamos olhar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que sete? Porque nós temos sete dias na semana. Sunday, que é o domingo. Monday, segunda, segunda, Tuesday, terça. Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta e Saturday, sábado. Aqui está abreviado só com três letrinhas, né? Mas não é só S-U-N. É Sunday, é Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, como que vai estar o tempo, o clima no dia Sunday, que é o domingo. Olha o desenho aqui. Está nevando? Não. Está chovendo? Não. Está um solzão de arrebentar? Sim. Vamos responder aqui, ó. Como está o tempo no domingo? Aqui na letra A. Sunday. Tá? S-A-N-I. Certo? Em, sol, lá. Cuidado. Agora, a pergunta da letra B é. Como que está o clima na segunda e no sábado? Monday and Saturday. Vamos ver. Monday está aqui. E Saturday está aqui. Está igualzinho o desenho. Não é verdade? Então, tem um solzinho? Tem. Mas o que está cobrindo o sol? Uma nuvem. Então, a gente tem que dizer que o tempo vai estar nublado. Cloudy. Show? Vamos lá na próxima agora. Como que está o tempo na Tuesday? Vamos ver. Tuesday está aqui. Tuesday. Que desenho que é esse, pessoal? Isso. Está ventando. Então, vamos colocar lá. Windy. Windy. Certo? Ventando. Windy. Letra D. Como que está o tempo, weather, na Wednesday e Thursday? Vamos ver lá em cima. Wednesday e Thursday. Wednesday está aqui e Thursday está aqui. Está igualzinho a imagem. Que imagem que é essa? De nublado? Não. Porque tem nuvem. Mas olha só o que está caindo na nuvem. Chuva. Exatamente. Então, está raining. Por último, na sexta-feira. Vamos ver na Friday. Olha aqui, Friday. Esse desenho aqui que eu nunca vi na vida. Esse desenho, pessoal, é para mostrar para vocês que está nevando. Esse desenho é a neve. Então, vamos colocar lá. Snowy. Está bom? Bem, aqui em cima ainda tem uma informação que a gente precisa completar. Esse texto aqui, isso que tem aqui em cima, o que ele informa? Ele informa a previsão do tempo. É isso daí. Certo? Abaixo pergunta que outros dados o gráfico informa. Olha, aqui em cima você vai reparar que fala da umidade, a pressão, a velocidade do vento em quilômetros por hora. Que horas que vai ser o pôr do sol? Sunset. Às 8 e 12. 8 da noite o sol vai se pôr? Sim. Dependendo da época do ano, tem lugar, o Tietchan já foi em lugar, que 11 horas da noite tem sol. Não é o ano todo. Mas no verão, 11 horas da noite o sol ainda está lá. Isso acontece em alguns países. Na Europa, por exemplo. Na Alemanha, 10 e meia, 11 horas. No verão tem sol. Legal isso, né? Porém, no verão, 4 horas da tarde já está escuro. Então, tem o lado bom, mas também tem o lado que não é muito bom. No verão é legal. Quando não é verão, a gente sofre. Então, aqui vocês podem colocar aquelas informações lá que o Tietchan já falou para vocês. Deixa eu colocar para vocês copiarem. Então, quais são as informações? Umidade, umidade do ar, pressão, velocidade do vento, certo? E a hora ou o horário do pôr do sol, certo? Pôr do sol, eu esqueci uma cintinha aqui. Não pode esquecer. Pôr do sol, tá ok? Então, é isso, galerinha, que vocês tinham que fazer ali, tá bom? Agora, vamos lá. Exercício da página 28, certo? 28, o último exercício aí dessa unidade. Destaque a palavra diferente em cada item. Destaque a palavra diferente em cada item, ok? Então, o que vocês têm que fazer? Como assim? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, meus amiguinhos, vocês vão ter que vir aqui e colocar o significado dessas palavras. Então, vocês vão procurar, né? Então, eu vou fazer a primeira de exemplo para vocês, tá bom? Então, ó, Thursday, quinta, ok? Aí depois a gente tem, opa, Friday, que é sexta, de sexta-feira, tá bom? Depois, novembro, novembro. E por último, Sunday, que é domingo, certo? Bem, teacher, mas como que eu vou fazer isso? Vocês podem ir no Google, em um dicionário, por exemplo, ó, o teacher indica esse daqui, ó. Wordreference.com, tem até o aplicativo no celular, que vocês podem instalar esse aplicativo no celular também, tá? Então, tá aqui, ó, aqui tem que estar de inglês para português, né? Senão, você não consegue achar. Então, vamos ver um exemplo, ó. Vou colocar a primeira palavrinha, essa primeira palavrinha aqui, ó, Thursday, eu vou escrever aqui, ó. Thursday, ok, já começa até a aparecer aqui, ó, eu só clico, certo? Cliquei, agora vai aparecer o significado por teacher. Opa, tá aqui, ó, Thursday. Como eu disse, quinta ou quinta-feira. Olha qual é o legal desse dicionário, pessoal, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ouvir. Não sei se vocês daí, vocês conseguem. Mas se eu clicar aqui, eu escuto a pronúncia da palavra. Thursday, ó. Thursday, certo? No sotaque do americano, porque se eu clicar aqui, ó, eu consigo ouvir até um sotaque do britânico, ó. Thursday. Certo? Então, você consegue ver a diferença, tá bom? Então, façam isso. Vão no dicionário, procurem todas as palavras, tá bom? Procurem e anotem. Façam que nem o teacher aqui, ó. Reparou que eu anotei, ó. Quinta, sexta, novembro e domingo, tá bom? Eu anotei. Agora, o que você precisa fazer depois disso? Porque se você não fizer isso, você não consegue responder. Você vai ter que destacar ou circular a palavra diferente. Como assim diferente, teacher? Muito fácil, pessoal, ó. Por exemplo, nessa sequência aqui, a palavra diferente é novembro. Por que novembro, teacher? Bem, quinta-feira não é um dia da semana? Sexta também é. Domingo também é. Só que novembro não faz parte do conjunto. Não faz parte do grupo, né? Dos dias da semana. Porque novembro é um mês, né? Então, a gente vai circular a palavrinha que estiver diferente do grupo. Nesse caso, aí é novembro. Novembro é um mês, não é um dia da semana. Então, você vai fazer a mesma coisa na letra B, na letra C, na letra D, E, F, até a letra P. Tá ok? Por quê? O teacher vai mandar pela professora de vocês um link igualzinho da prova de inglês que vocês fizeram. Lembra? Que é só clicar lá, colocar o nome completo do aluno, mamãe, papai, por favor. Coloquem o nome do aluno, não coloquem o nome de vocês. No e-mail, vocês podem colocar o e-mail de vocês, claro. Mas no nome tem que ser o nome do aluno. Porque eu fui digitar a nota e eu tinha provas lá com o nome do pai e da mãe. Aí eu tive que ficar perguntando para as professoras quem é o Antônio José da Silva. Tipo, ah, é o pai do João. Ai, meu Deus. Então, não coloque o seu nome. Coloque o nome do seu filho, tá bom? Para que na hora que eu receber o relatório, eu já vou lá e coloco a nota dele. Então, o teacher vai mandar um documento do Google Docs com essas possibilidades aí, tá bom? Com a letra A. A letra A já está pronta. É só você ir lá e clicar no novembro. E aí você vai clicar em qual? Na letra B, na letra C, na D, em todos. Eu vou mandar tudo isso aqui, tá? Mas primeiro, galerinha, se você não fizer com calma agora em casa e procurar todas essas palavras no dicionário, você não vai conseguir responder para o teacher lá. Então, primeiro procura. Depois circula. Depois você vai lá no Google Forms e só responde para o teacher receber e dá nota para vocês, tá bom? Se você tentar fazer sem procurar no dicionário, vai errar um montão. Vai ficar com nota ruim. Tá ok? Então, é isso. Então, vamos lá. Parando de compartilhar. Opa, opa. É isso daí. Meus amiguinhos, é isso. Terminamos mais uma aulinha nossa. Espero a lição de vocês. Espero que vocês façam com muito carinho, com muito cuidado. Assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem lá no YouTube. Não esquece de dar um like. Não esquece de se inscrever. E indicar para alguém aí, se tiver amiguinhos aí que possam assistir os vídeos, é legal, tá bom? Lá tem vídeo de todas as séries, desde o primeiro aninho do Fundamental. Se você gosta de inglês, vai lá e começa a assistir do primeiro, do segundo, né? Para você fazer revisão das coisas que você já aprendeu e que talvez você não lembre, né? Para quem gosta de inglês é a oportunidade. É só procurar lá no canal. Aula do primeiro ano, aula do segundo ano, tá bom? Só não vai assistir do quarto, do quinto, do sexto, né? Porque já está muito avançado, vocês vão sentir dificuldade, tá bom? Então é isso, pessoalzinho. Kisses, hugs e bye-bye. Bye.